Abre que página, tio? 144, 145. E a revisão de geometria? Os triângulos, calma, calma, calma. A gente tem muito pouca coisa, cara, geometria tranquila. Só revisar todo o conteúdo desse bimestre, não tem nada demais, não. Fala de ângulos, polígonos. É no caderno? Não, livro, 144, 145. Alana, pelo amor de Deus, vai começar? Jesus, muita discussão de vocês. Vamos aprender a se tratar bem, gente. Vamos lá, 144, 145. Entendi, não. Peraí. Gente, gente, guarda isso agora. Guardou? Já guardou, né? Graças a Deus, né? Agora, se demoração. Vocês estão brincando comigo. Caramba, gente. Caramba, gente. Caramba, gente. Caramba, gente. Caramba, gente. Vocês têm que ir ao banheiro lá embaixo, gente. Vocês ficaram na hora de 15. Uma hora e dez minutos na hora que vem para a sala e está à vontade no banheiro? Uma hora e vinte. Uma hora e dez. Cinquenta minutos da aula mais os vinte minutos do recreio. Uma hora e dez. Tio, quanto é emergência? Ah, é. Uma hora e dez. De nove e dez a dez e vinte, não é isso? Tio. 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 Modo de emergência? É. Vai ligar para alguém. Provavelmente é quando ele está bloqueado. Você esqueceu a senha. Você perdeu a senha? Não. Ou você é você. Você esqueceu a moda de emergência. Moda de emergência é quando só liga para hospital, polícia. Vai ter um banquinho, tia. Isso é moda de emergência. Tio, é no livro e no caderno. Vamos lá, amados. Vamos começar. Correção da 144 e 145. A gente falou sobre os triângulos e suas classificações. Quanto aos ângulos, vértices. Livro ou caderno. Pilados. Oi. Livro ou caderno. Livro, 144 e 145. Você quer livro ou caderno, gente? Livro. Pensa um pouco. Pensa um pouco. O caderno de vocês é numerado? Vai, não sei o que vai me fazer. Brincadeira. 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 Vamos lá, amados. No meio, em que vértices, lados, aí não. E ângulos internos do triângulo ao lado. Então, vamos lá. Vértices. Vai ser os vértices dele? D, E, F. Ih, não entrou, peraí. F, F, G. Esses são os vértices. Agora, vamos aos lados. Lados, pessoal, tem que ter o traço em cima, tá? Então, eu tenho D, E, tem que ter o tracinho em cima, tá? É F. É D. E F, G. Quem trocou só a ordem, não tem problema. Ao invés de F, escrever FE. Ao invés de T, escrever ED. Não tem problema, não. Ah, só tem que lembrar de botar o traço em cima, ó. Mole, mole, mole. Ó, tá tão fácil que até eu tiro 10. Vamos lá. É... Vai para o meu coração. Vamos lá. Ângulos internos. Oi, tio. Tio. Oi. O triângulo, ele é E, F, D ou F, E, E, F, G? Não, é D, é F. É D. O triângulo é E, F. Mas aí, no vértice e lado, você colocou o G. E é, ó, viajou, então. Foi só para ver se você estava atento, milhão, viu? E lá no lado... E aí, Miguel, não, tira, João Pedro. Ah, é, João Pedro. Viu, João? Foi só para ver se você estava atento. Eu que viajei aqui. Desculpa, gente. Eu vou ver, tá com o mesmo nome de Miguel. É, vacilei chamando ele de Miguel ainda. Então, aqui é D, E, E, F e F, D. D, não tem G. D, professor. D, professor. Certo? D, E, E, F e G. Não tem D. Não tem E, G. Ai, meu Deus. Vamos lá. D, E, E, F e F, D. Coisão, coisão. Tudo com o chapeuzinho lá em cima, porque aqui não vai entrar. D, E, E. O traço em cima, um traço. Nos lados, um traço em cima, um travessãozinho em cima, e no ângulo, o chapeuzinho em cima. Circunflexozinho. Em cima. Em cima em todos. É porque aqui não entra. Foi isso que eu falei, não entra. Dá para esse nariz com a máscara, Nilton. Nos lados, tem que botar o tracinho. Nos três lados. D, E, tracinho. E, tracinho. F, D, tracinho. Nos ângulos, em cima da letra B. Bota o chapeuzinho em cima do D. Como se o D fosse com C complexo. Em alemão. Show? Fração e... Ai, eu vou botar nome? Mas eu passei quantas revisões com fração e vocês não me perguntaram isso. Aí, no dia da prova, você não sei o que fazer. Vamos lá. Com uma régua, amessa os lados dos triângulos e classifique-os em... Equiláteros, óis, 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 calê. Letra A é um triângulo... Equiláteros. Vocês têm problema até para ali, né? Tá escrito para classificar equiláteros, óis, óis, calê. Você fala reto? Equilátero. Equilátero. A, B é um triângulo. Isóis. Isóis. Isóis, Feliz. Ali não... Eu estava procurando... Aguarda na disciplina aí que eu já volto lá. Aguarda na disciplina. Letra C é um triângulo. Escaleno. Escaleno. E na D de dado, pessoal? Isóis. 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 Faltou o Hélio. Professor com fome, como o Hélio. Notícia do Jornal Nacional hoje. Hoje, no Globo Repórter. Hoje tem. Vamos lá, voltar na letra A, porque o... Professor... O Hélio foi procurar a borracha e perdeu a correção da 1. É isso? Sim. Vai passar na... Professor... Mata... Mata o Hélio, sei lá. Não, 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 não. Porque está bom. Daqui a pouco estão me chamando até de Lázaro na rua. Pelo amor de Deus. O Hélio é o Lázaro. Fazendo um momento. Ó, aqui tem o chapéuzinho. Não, não é disso. Oi, Enzo. Terminou a 1? Não, estou no Lázaro. Os senhores já isso ouvem. Os Lázaro tem que ter o traço em cima, hein, Enzo? O traço. Aqui não dá para botar. O traço. E os ângulos, o chapéuzinho é em cima da letra. Em todos eles. Ah, tá. Nos lados é um tracinho. B, E com traço em cima. Um travessãozinho em cima. Do meio do E. Suave na nave. Tranquilo. Tranquilo como um brilho. Tranquilo. Tranquilo como um brilho. Posso passar para dois? Calma, que minha ponta quebrou, Tia. Meu Deus do céu. Minha ponta quebrou. A borracha sumiu. Não, mas eu acho que a borracha... É só não apertar, que aí não quebra a ponta. Deus, não está apertando, não, Mariana. Então, deve estar mole. Tem que ter pontada demais. Tá bom. Peguei o perro. Oi, Enzo. Calma, Tia. Eu estou no... Jesus, Enzo. É complicado, cara. Vai atrasar a aula. Eu não vou lá, porque eu estava quebrado. 13 minutos de aula. Você está na número 1 ainda agarrada aí, cara? Vai falar isso com uma puta, companheira. Cabei, Tia. Cabei, Tia. Cabei, Tia. Bom dia, professor Júnior. Oi, Tia Gil. Deixa eu falar com um amiguinho aqui rapidinho. Luane Marcele. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. A aluna Luane está na aula. Eu olhei aqui e ela está na aula. Oi, Tia. Oi, minha amiga. Deixa eu falar com você. Você não fez a avaliação de português. Tem que vir pegar hoje na escola e entregar segunda-feira sem falta, para não ficar sem nota. porque ontem eu entrei aqui, entrei em todas as aulas e avisei que só ia ficar o dia de ontem na plataforma. Tá? As avaliações não ficarão mais como eram todos os dias até o final do calendário. Todas as provas têm que fazer exatamente no dia que está no calendário, tá bom, meu amor? Ok. Não discutei. Ok, Tia falou. Ok, Tia. Ah, obrigado, amiga. Valeu, valeu, mestre. Obrigado. Boa aula. Obrigado, Luiz Gil. Obrigado. De nada. 7, 1, 3, 2, 1. Vamos lá, posso descer já, né, Enzo? Já passou. Aviso, já fizemos os comerciais, já. Vamos lá. Aí está o número 2. A, B, C e D aí, para você. Será que é dinheiro? Alguém falando mal de mim? Como é que funciona isso? Ah, estou esquecendo de ser o meu burro. Não é só isso. E ele é quando corta a mão, né? Ele é quando corta a mão. Não, mas isso é mó mentira. Eu estava cortando a mão de mim, eu não ganho dinheiro para mim, não. Veio 5 centavos. Gosto de ter peso. Vamos lá. Pois é. Beleza, vamos para o número 3. Número 3, pessoal. Atenção aí, ó. Marca um X na afirmação correta. O doido com o nariz de fora, interagindo, olhando para o outro. Aí, eu estou verde, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Marca um X na afirmação correta. E se tira justificada a resposta. Todo triângulo exósceles é equilátero? Não. Todo triângulo equilátero é exósceles? Não. Sim, pessoal. O triângulo equilátero é exósceles. Pergunta por que? Por que? Eu vou explicar, vou explicar. Olha aí, por que? Porque, na definição... Vou botar exósceles, cara. Eu vou botar triângulo exósceles, não vou botar triângulo, não. Na definição de exósceles... Você sabe que está falando de triângulo, não tem outra figura que é exósceles? Na definição de exósceles... O triângulo precisa ter, pelo menos, dois lados iguais. Certo? Pelo menos, dois lados iguais. O equilátero... Possui três lados iguais. Só dois lados iguais. E não cabe mais. Então, olha só. Se diz que pelo menos dois, pelo menos é no mínimo, não é? Então, se o equilátero tem três, ele também é exósceles. Porque o equilátero também possui, pelo menos, dois lados iguais, não é? Então, todo triângulo equilátero, ele também é exósceles. Porque ele também se encaixa na definição de exósceles. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Beleza. É igual a definição de retângulo. Beleza. Mas geometria é só segunda ou terça da outra semana. É a última. É a última. Que grau? Grau? Que grau, não é grau? Grau de geometria. Ângula, geometria. Aí, a definição do que é ângulo, geometria. Então, o que é ângulo? Agudo, reto, de duas, não é? Entendeu? Transferidor. Mas nem botei nenhuma questão para medir com transferidor, não. Só pelo conhecimento, pelas definições mesmo. Se sabe que a filha da filha da filha da filha. Vamos lá, vamos ao número quatro. Maria Helena conseguiu entender, Maria Helena, por que é a letra B? Sim. Beleza, ótimo. Vamos ao número quatro. Em uma folha de papel com formato retangular, a Patrícia desenhou alguns triângulos. A Patrícia fez um mosaico através desse triângulo. Ela dividiu em triângulo. Meu Deus. Essa é o poder. Vou botar você para tomar conta da tartaruga, a bichinha vai fugir. Hoje. Ia confiar você para tomar conta da minha tartaruga, eu não vou mais. É. Não sei não, mentira. Vamos lá. Com o auxílio de um transferidor, verifique quais triângulos desenhados são retângulos. Olha só. Retângulo é só pegar os que são formados nas quinas. Eu tenho o vermelho aí embaixo, que é o número um. E o seis, que é o verde. Então, eu tenho um e seis, que são retângulos. Triângulos e retângulos, né, gente? O habitusângulo é aquele que tem que ter pelo menos um ângulo maior que 90. São o três e o quatro. E a cutângulo, a todos os ângulos agudos, são os dois que faltaram. Dois e cinco. Dois que faltaram. Aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos eles aí. Ou é retângulo, ou é habitusângulo, ou é a cutângulo, né? Então, aí nós temos três lados iguais aí. Que lados? Isso aí. Nada número três, né? Ainda. Acabou? 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 Não entendi nada. Fala de novo. Sim. Coloquei a fuga, acende tudo. Se não tiver vento, né? Ah, quando bota água com óleo dentro, você sabe que quando a água tá boa, o palito acende? Isso? É isso? Eu já fiz o TikTok, só que o tio não funciona. Mas é, claro que não funciona. O palito fritou, o palito fritou, o palito fritou. Não, não frita, ele acende. Uma hora que ele, uff, acende. Vamos supor, você bota óleo pra poder fritar a batata, por exemplo. Tem que botar bastante óleo, né? Pra fritar a batata, porque o óleo tem que cobrir a batata. Então, você botou o óleo. Aí, você tem que deixar o óleo tá bem frito pra você enxugar a batata. Né? Senão, entra muito óleo na batata. Então, você bota um palito de fósforo dentro da gordura. Como é que você vai saber quando é que o óleo tá bastante quente? O palito dentro do óleo, ele acende. Dentro do óleo. Aí, ele acende. Quando você vê, quando ele acender, aí você vê, pronto. Aí, você mete uma purezinha lá e tira o palito, né? Aí, depois, você vai matar a batata. Não, ele acende, igual quando você risca o fósforo. Acende, uff. Porque não tem pó agora ali? Quando esquenta muito, é assim, te apaga, é normal? Não, não. Não, não. Ele só apaga ali, fica muita gordura ali. Não, não. Não, não. Talvez demora um pouquinho. Não, não. Se ele vem firmando. Dentro do óleo, me apaga. Aí, eu falo, que é ruim, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Vamos lá, vamos na 5. Vamos na 5. Para provar a 5. Na 5, a gente tem uma imagem que é formada por palitos de fósforo, né? De alguns triângulos ali. Aí, primeiramente, ele pergunta quantos triângulos a gente conseguiu, a gente consegue contar nessa imagem. 4. 4. Quantos triângulos são, pessoal? 4. Não, 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 não. Ué? Não, não, não. 5. Quantos triângulos tem essa imagem? 5. Ah, não, é 5. 5. Alguém falou aqui? 5 triângulos. 5 é 5, porque tem 4. 5, tem 5. 5. E o grande, não é esse triângulo, não? 1, 2, 3, 4 e o grande. 5. 5 triângulos. E qual é a classificação desses triângulos? Eu só vejo 4. E o grande, não é esse triângulo. 4, dentro, dentro. E o grandão, não é esse triângulo. E os dois, você deixa. Mais, claro. Eu vou. Todos são equiláteros. Então, são 5 triângulos equiláteros. E aí, responde a todas as questões. Já responde a tudo. Vou fazer uma chamadinha enquanto isso, enquanto vocês terminam a correção. E a gente vai para a página 146, estudar os quadriláteros agora, tá? Onde tem 5 triângulos aqui? Que só tem 4. É um grandão, mano. Tem 3 triângulos. Tem 4 triângulos. 4 pequenos e o 3. O grandão fica 5. O grandão fica 5. A figura é total. E aonde está esse grandão? Vamos lá, olha só. O grandão é o grandão. Deixa, deixa. Eu vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. Ó. Pequenos, ó. 1. Certo? 1, 2, 3, é um Doritos, é, a colega falou que é um Doritos, tá, gente? Aí, aqui no meio, a gente tem, vou fazer de cor diferente aqui, né? E ela está indo, tá, aqui. Tá, todo mundo está vendo aqui o 4, né? E no meio, 4. Aí, depois, nós temos aqui, ó. Entendeu? Entendeu? 5. O miserável é. Todo mundo vir 5 agora? Sim. Eu já tinha. Falar não, eu me jogo aqui no telhado, né, vizinho, hein? Pelo amor de Deus. Não. Eu estava querendo me ver toda arrebentada, né? Ô, tio, a prova está difícil. Senhor? A prova está difícil? Ah, nada, molhiza. Ah, pô, tio. O dólar está tão fácil que até eu, se fizer, tiro 10. Olha só para todos, olha só para o professor. Ô, tio, você fez. Você sabe todas as respostas. Exatamente, você que fez a prova. Vamos lá, amados. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui, rapidinho. Só um segundinho, tá? Ô, Deus, por aí, tio. Ó, o Alexandre está perdendo um ponto na prova agora, porque está conversando durante a aula. Ó, está perdendo um ponto. Vamos lá. Se continuar, vai perder mais, hein? Ó, Ágata, está aí? Não. Ágata abandonou mesmo, hein? A gente. Alexandre. Oi, Alexandre. Oi, tio, presente. Alice faltou também, né? Alana. Presente. Brian. Enzo. Droga, Brian. Salve. Mas também, hein, Brian. Para que eu bateu, hein, Brian. Giovanni. Guilherme Martins. Presente. Presente. Valeu. Gustavo. Oche, o meio deles não está na mão aí, não. João Duarte. Quem falou presente agora foi. Guilherme Martins. Peraí, pessoal. Quem falou presente agora foi Guilherme Martins. Tá. João Pedro. É o gato. Presente. João Vitor Almeida. Para aí, pessoal. Presente. O que eu já pedi? Agora eu vou ter que fazer o quê? João Vitor Fernandes. Escutar todo mundo. Presente. Para cada um agora. Eu não quero saber. Não quero saber. Sai de perto dele. Você tem opção, não tem? Não sabe porque não quer. Então, menos um ponto para cada um de novo. Então, vamos lá. João Vitor Fernandes está aí? Tá. Beleza. Beleza. Kaique Rodrigues. Está aí também. Kaique nunca responde, né? Kaique Serena. Serena. Serena, está aí? Está. Cadê Serena? Não está aí, não. Serena abandonou. Abandonou a missão. Kaique Serena. Luane acabou de... Ah, nossa missão é roubar o Banco da Espanha. Está aí, Miguel. Eu, 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 eu. Lá, casa de papo, mãe. Dá licença, por gentileza. Marcos Felipe. Presente. Nosso amado, anônimo BR. Não é isso, mãe? Não, Mariana. Aqui é o nome. Maria Helena está aí. Presente. Ele não, cara. Presente. Miguel. O chapulhinho colorado. Nicolas. Nicole. Aiana. Presente. Raiane. Presente. Renato. Renato, perdido. Presidente. Robson. Robson nos abandonou hoje. Rian, perdão, primeiro. Samuel. Presente. Tainá. Tainá. Hoje não está. Rimô. Tel. Presente. Vitória. Presente. Show de bola. Vamos lá. Página 146. Todo mundo? Pode, não tem. Só um minuto. Um minuto. Ainda está aparecendo na mesma página. Ainda está aparecendo na mesma página. Quê, amor? Ainda está aparecendo na mesma página. Eu vou mudar, porque eu estava escrevendo no diário ali. Pedir só para vocês prepararem roda. Olha aí. Está aí. Nós vamos estudar os quadriláteros, pessoal. Como a gente já sabe, os quadriláteros são os polígonos. Tem quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos internos. Também já aprendemos a identificar quais são os lados, quais são os vértices e quais são os ângulos internos. Então, está aí. Os lados do quadrilátero que aparecem aí são AB, BC, CD e DA. Os vértices são A, B, C e D. E os ângulos são as mesmas letras, só com o chapeuzinho, A, B, C e D. Certo? Aí nós vemos embaixo. Alguns quadriláteros podem ser classificados. Alguns, tá, pessoal? Não são todos. Tem paralelogramos ou trapézios. Vão ter alguns que não vão ter, não vão ser nem paralelogramos e nem trapézios. Então, vamos lá. O que o quadrilátero precisa para ele ser paralelogramo? Olha só. Todo paralelogramo, pessoal, ele possui os dois pares de lados opostos, paralelos e do mesmo tamanho, congruentes. Tá? Então, a gente vê que os lados que estão situados em posições opostas são paralelos. Eles lembram duas retas paralelas que nunca vão se cruzar, lembra? Aê! E isso aí. E também tem o mesmo tamanho. Repara que o lado de cima é paralelo ao de baixo, assim como o da esquerda é paralelo ao da direita. E, além disso, eles têm o mesmo tamanho também. Essa é uma característica dos paralelogramos. Além dessa característica, os ângulos internos, que estão também situados em lados opostos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C. Estão olhando aí? O ângulo A e o ângulo C são opostos. Então, eles têm também a mesma medida. Assim como o ângulo B e o ângulo B, também têm a mesma medida um do outro. Beleza? Sim. Todo mundo entendeu o que são paralelogramos? Sim. Quadriláteros que possuem lados opostos paralelos e iguais, com a mesma medida. E os ângulos opostos também são iguais, com a mesma medida. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. As características dos paralelogramos? Beleza. Pouco abaixo, nós temos as características do trapézio. Pessoal, para ser trapézio, basta que tenha um par de lados paralelos e não congruente. Não tem a mesma medida. Nunca vão ter. Tá? Para ser trapézio, um par de lados tem que ser paralelo. O outro, não. E esses lados paralelos não têm a mesma medida. É a mesma coisa. Olha para o diário. Meu diário é um exemplo de um paralelogramo. Todo mundo está vendo o meu diário aí? Agora, se eu fizer isso aqui, dobrei. Ele vira um trapézio. Repara que o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Mas eles não são do mesmo tamanho. O lado de cima ficou menor do que o de baixo. Não ficou? Então, eles são paralelos, mas não têm o mesmo tamanho. Já o outro par de lados, não é paralelo. Eles estão indo um ao encontro do outro. Vai chegar o momento que, quando eu prorrogar essa reta, prolongar, eles vão se cruzar lá em cima. Não vão? Então, essa é a característica do trapézio. É um par de lados paralelos e não congruentes. Não têm a mesma medida. Só isso que o trapézio tem que ter. Tá bom? Aí nós temos três desenhos de trapézios. Repara que nessas três figuras, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. E não tem o mesmo tamanho. Porque o lado de cima aí, nessas figuras, está sempre menor do que o de baixo. Ah, pode acontecer do lado dos paralelos, ao invés de estar um em cima e embaixo, está um na esquerda e um na direita? Pode. É só estar aqui a figura. É só fazer isso aqui. Vai continuar sendo a mesma figura, não vai? Só que agora os paralelos, um está na esquerda e o outro está na direita. Certo? Não vai continuar sendo o trapézio. Tá? Do mesmo jeito. Então, nessas figuras, o de cima é paralelo ao de baixo e o de cima é menor que o de baixo. Ou também podia estar assim, ó. O de cima fica maior que o de baixo. Não tem problema. Tá? Basta que tenha um par de lados paralelos e que não seja do mesmo tamanho. Tá bom? E se eles forem do mesmo tamanho, automaticamente os outros dois também vão ser paralelos. Então, já não vai mais ser trapézio. Vai ser paralelograma. Ok? Posso passar para a próxima? Pode. Beleza. Aí, lá em cima, na 147, está falando o que eu já tinha falado. Que existem alguns quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios. Aí nós temos alguns exemplos aí. Não tem nenhum par de lados paralelos. Não tem nada igual. Então, são quadriláteros porque tem quatro lados. Certo? Quatro ângulos e quatro vértices. Mas não são classificados nem como paralelogramos e nem como trapézios. Ok? Aí, aí embaixo, eu falo um pouco mais sobre os paralelogramos. Tá? Alguns paralelogramos que nós já conhecemos, que recebem nomes especiais. Tá? Primeiro, é o retângulo. Que tipo de paralelogramo é o retângulo? É o paralelogramo, né? Que possui quatro ângulos retos. Quatro ângulos de 90 graus. Não converso. Além de não ser nem paralelogramo, nem... Isso aí, trapézio, ele também não converso. Vamos lá. O retângulo é um paralelogramo que possui os quatro ângulos retos. Quatro ângulos de 90 graus. Beleza? Retângulo e definição? Fácil, né? Sim. Beleza. O losango também é fácil. É um paralelogramo que possui os quatro lados iguais. Quatro lados iguais caracteriza o losango. Tem quatro lados do mesmo tamanho. O que que tá vendo, hein? Tá prestando atenção na aula, cara. Esse livro, cara. Presta atenção na aula, Nilo. Então, vamos lá. Então, pra ser losango, tem que ter os quatro lados iguais, do mesmo tamanho. Beleza? Tranquilo. E quando acontece os dois ao mesmo tempo? Ele tem os quatro ângulos retos e os quatro lados iguais. Aí a gente tem um outro nome especial dos paralelogramos que a gente conhece já, que é o quadrado. Então, o quadrado, ele é ao mesmo tempo o retângulo, porque tem os quatro ângulos retos, e o losango, porque tem os quatro lados iguais. Tá bom? Então, quando o paralelogramo possui as características do retângulo junto com as características do losango, ele vai ser o quadrado. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Não? Então, vamos começar a fazer agora, da 147 até a 149. Vou andar o polinho. Limpar o contador de novo. E? Seu áudio tá ligado. Vamos fazer agora, da 147 até a 149. Começando a fazer agora, Rian. Vamos embora, nessa preguiça, hein? Quero ver você de preguiça, não. Da 147 até a 149. Dá 147 até a 149. Isso. 147, 148, 149. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Está falando que tem dois quadriláteros desenhados por Jorge, quatro são paralelogramos e dois são trapézios. Mas só que não existe o quarto paralelogramo, só existe três paralelogramos e três trapézios. Vamos lá. Dos quadriláteros desenhados por Jorge, quatro são paralelogramos e dois são trapézios. Identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Deixa eu ver o seu livro aí, por favor, rapidinho. Porque às vezes a minha figura aqui distorce, às vezes distorce um pouquinho. Na verdade, aí vocês vão ter que mexer. Mas olha só. São três paralelogramos e dois trapézios só. Não são três trapézios. Tem um aí que não é nenhum deles, nem paralelogramo, nem trapézio. É isso mesmo. Tem um aí que não é nenhum deles. Então, conserta, por favor, o enunciado da número dois. Vamos consertar? Aqui onde está escrito quatro. Oi. Não sei, meu filho. Eu saio agora às 11h10, eu não sei do horário de vocês. Medi e cinquenta. Medi e cinquenta. Mas a tia tem viva vai ser. Aqui a gente vai escrever, preste atenção na correção que a gente vai fazer. No lugar do quatro, a gente vai escrever três. E dois são trapézios mesmo. O resto está certo. Só tira o quatro e bota três aí. Todo mundo entendeu o que eu falei? Risco quatro e escreve três em cima. Igual eu fiz aí. Só são três paralelogramos. Não tem quatro paralelogramos aí. E tem um que não é nem paralelogramo nem trapézio, que é o da letra C. Você vai chutar, porque você não aprendeu nada. Eu adotou a aula, você... Como é que você aprendeu se você vai chutar? Não entendi. Não entendi, não. Tia, eu estou no assento e quarenta e nove. Tia, eu estou no assento e quarenta e nove. Isso aí é para... É para botar no lugar do três, botar quatro? Até quanto? Até quatro? Não, é para botar no lugar do quatro, aí... Três? É até a cento e quarenta e nove. Depois, essa construção que está na cento e quarenta e nove, vocês vão fazer no caderno de vocês. Tia, eu vou fazer no caderno de vocês. Tia, eu vou fazer no caderno de vocês. Esquadros. Tia, mas está na lista de material, cara. Tem que providenciar. O meu está em quadro. O meu está em quadro. Isso aí, pega emprestado com alguém aí, olha. Está escrito aí, cara. Mede um lado que ele está pedindo. Olha lá. Ele quer fazer um quadrado usando... Quadrado. Quadrado, os quatro ângulos têm que ser retos, os quatro lados têm que ser iguais. Então, de três centímetros de lado. Ele mediu um lado três centímetros. Beleza. Aí, ele pegou o trapézio e colocou em cima da linha. Está vendo? Para poder fazer o lado da esquerda. No segundo, ele fez o AD para cima. Está vendo? Aí, depois, ele rodou o trapézio e botou do outro lado, em cima da reta. O lado de cima do B e foi para cima também, os três centímetros. Aí, depois, é só pegar o que ficou lá em cima e juntar. O seco deu. Entendeu? Entendeu? Fiz, olha só. Fez a linha. Ponto. Aí, bota o trapézio de costas para lá. Em cima da... De onde começou a linha. Aí, traça para cima, três centímetros, até encontrar o ponto D. Para no ponto D. Aí, depois, você roda o trapézio e bota ele ao contrário. Na outra pontinha do segmento que você fez, de três centímetros, tá? Você vai na outra pontinha e sobe três centímetros. Aí, depois, vai ficar esses dois pontinhos marcados aqui. Só ligar o dois. Aí, vai fechar o quadrado. Só que ele pede para você construir... Um retângulo de oito por cinco. O que você vai fazer? Pega a grandona e, em vez de fazer de três, faz logo de oito. Oito. Aí, pega ele, bota as costas para lá. Só que, na hora de subir, ao invés de subir oito, você vai subir só cinco. Sobe cinco para cá. Vai para o outro lado, sobe cinco. Depois, você vai juntar os dois. Ao invés de fazer um quadrado, você vai fazer um retângulo. Por quê? Porque um lado mede oito e o outro mede cinco. Isso é medida diferente. Sobe cinco. Você já fez oito embaixo? Não. Aí, numa pontinha mesmo, na linha, você sobe cinco. Mas você botou um retângulo. Não, você tem que botar ele aqui. Botinho. Botinho. Para você ver se ele está retinho, você tem que olhar em cima da linha que você fez. Entendeu? Aí você vai marcar um pouquinho. Depois que você marcou um pouquinho reto, você pode descer ele. Quando você medir a partir do zero, você vai dar um símbolo de cima. Entendeu? A primeira só, porque ele é ligado embaixo. E se ele não estiver alinhado aqui, ele pode estar torto. Se ele estiver descendo um pouquinho, quando você subir, você já não fez o retângulo. Já está errado. O algodão já não está reto. Botinho, você pode fazer grado de cima para uma segunda? Não. Pode. Já não entendi. Não estou tentando fazer. Não. Não faz isso, eu não vou falar. Não entendeu? Não pode. Já vai pegar. Você não entendeu? Não. Jura? Olha só. Para fazer um quadrado, os três lados, os quatro lados, você tem que ser igual. Aí o que ele fez? O quadrado tem que ter quantos centímetros de lado? Três. Isso, três. Não, ele quer três. Aí, isso. Aí, no quadrado. Não é o que é para fazer, não. Esquece o que é para fazer. Três. Aí, o que você vai fazer? Pega a régua, mede três centímetros. Zero, dá três. Vou tirar a régua, vai sobrar uma linha de três centímetros. Certo? Aí você vai em uma extremidade da linha, pega o esquadro, vira ele de costa, que esse aqui é o ângulo reto do esquadro. Então, para você fazer o ângulo reto, uma linha tem que estar aqui embaixo, você tem que apoiar os quadros em cima dessa linha, certinho. Aí, esse ângulo aqui vai ter 90 graus. Aí você vai subir com essa linha, da pontinha da linha que você fez de três centímetros, para cima, os mesmos três centímetros que você vê do lado. Entendeu? O que vai acontecer? Primeiro, você vai apoiar na linha, vai ficar muito na pontinha e vai ficar embaixo do zero. Aí você faz só um pedacinho. Depois você desloca ele, vai continuar a linha. Até fazer os três centímetros. Fez os três centímetros, parou. Aí você roda com ele ao contrário. Aí ele vai ficar assim. Aí você faz a mesma coisa na outra extremidade. Sobe um pouquinho, depois arreia ele até o zero, para subir os três centímetros certinho. Ô, tio, acabei. Também fiz no caderno. O que é que você faz um retângulo... Tudo bem, João de Boa. Ele manda você fazer um retângulo de oito por cinco. Então, o que você vai fazer? Ao invés de fazer com medidas iguais, três, três, três e três, você vai fazer primeiro, você faz o segmento com o oito, dá para a régua até o oito. Parou. Do oito. Aí, na hora que você fazer isso aqui, ao invés de subir os mesmos oito para ser quadrado, você vai subir só cinco. Aí faz a mesma coisa para o outro lado, sobe só cinco. Quando você ligar esse com esse, esse aqui também vai ter oito, que é a mesma medida do dinâmico. Aí você vai ter oito, entendeu? Entendeu? Amores, bateu o sinal, tá? Às vezes ele fica perfeito, né? A gente está aprendendo. Amores, bateu o sinal. Bateu, vou finalizando a aula aqui. Tchau, tio. Excelente, sexta-feira e um final de semana maravilhoso para todos vocês, tá bom? Uma boa prova, né, Tinho? Uma boa prova. Isso aí, façam com atenção. Pensem em tudo que a gente aprendeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.